Olá, tudo bem? Bom, faz tempo que eu não gravo vídeo, não faço vídeo pra você. Eu tô um pouquinho cansado que eu tava tentando recolher o restante aqui das minhas plantas. Aqui eu tô passando por uma reforma, como você pode ver. Tô levantando essas paredes aqui ao lado, pra proteção mesmo. E eu tô dando uma geral aqui na laxa. Mas vamos lá. A pedido de Lilian e de Levi, ele pediu pra dar uma geral aqui no kit em cima. Literalmente eu tô dando uma geral. Tô recolhendo algumas coisas que eu deixei lá embaixo. E aqui são alguns dos experimentos que eu tenho. Lembra daquela acerola lá que eu fiz do outro vídeo? Já tá brotando aqui. Já tocando no assunto, o outro experimento que eu fiz com a acerola, com a goiabe, com... Ah, esqueci o nome da outra agora. Do araçá, é o vidro lá. Aquele tubo quebrou. E infelizmente eu tive que tirar e substituir pra cá de emergência. Mas eu vou fazer novamente com mais calma. Bom, eu tenho aqui, ó, berinjela. Tá crescendo ainda. Eu tenho rúcula. Ali eu tenho repolho. Vai estar crescendo também. Lá embaixo. Que esse aqui era o que tava na estrada. Ali é melancia. Ah, melancia grey. Lá, o alface. Do outro lado ali, o pimentão. Então, vamos lá. Passando pro outro lado. Aqui é repolho roxo. Tá brotando ainda. Ali é coentro. Mais embaixo. Aqui é o pimentão big, aquele grandão vermelho. Lá, abacaxi plantado da coroa. Subindo pra cá. Isso aqui é a jabuticaba, aquela que eu falei. Tá novinha ainda. Aqui é a sapota. Aqui é o kiwi. Isso aqui eu tenho já alguns dias. Eu comprei ele recentemente. Aqui são os cítricos. Pocão, laranja. Aqui é a... Deixa eu sentir o cheiro dela aqui. A mexerica. Aqui é o meu pêssego. Tá enorme aqui, mas ainda não tá brotando. Eu vou fazer uma poda futuramente. Ali é o pezinho de graviola. Junto com ele tem aqui o jirimum. O meu pezinho de tomate. Acompanhando aqui ao lado. Com um dos cactos que eu tenho. Isso aqui é milho. Olha. Tá brotando aqui também. Um tomatezinho. Tá bem vissouso. Ele bem cerdinho. Aqui são... Não sei se você lembra do meu primeiro experimento que eu tava plantando por semente. Germinaram algumas. As outras infelizmente morreu devido a essa uva. E devido o forte calor. Ela não suportou. Aqui é o pé de caju. Que eu tenho ele por... Está aqui. Tá brotando aqui. Porque tá um pouquinho escuro. Mas... Deixa eu ver se você consegue ver. Aqui. Pezinho de caju. Vamos lá. Senão vai dar... Não vai dar tempo. Aqui... É o... A minha laranja quican. Olha como ela tá toda. Tá totalmente florida. Todos... Todos os galhos dela estão todos floridos. Só não sei se vai conseguir... É... Brotar. Porque eu tô sentindo a ausência de abelha por aqui. Aqui é a minha topso. Que é a uva sem caroço. Ali é a... É a Niágara ou... Niágara. Meu pezinho de feijão. Aqui é a... Deu um branco agora. Acontece. Ah... Quando eu lembrar eu... Eu falo pra você. Bom. Isso aqui é a ciruguela. Também foi feito por... Por este aqui. Nasceu um pezinho de laranja aqui. Sem eu querer. Mas nasceu. Alguns galhinhos de tomate. Que já estão brotando também. Isso aqui é... Évora. Évacideira. Eu falei da outra vez que era capimcideira. Cidreira. Mas não é. Aqui é o pezinho de... Acerola. Aqui minha outra cítrus. Aqui deve ser o limão galego. É o limão galego. Aqui o... Pezinho de morango. Aqui é a planta do deserto. Aqui é a... Atimoia. Pezinho de abacato tá ao lado. Mas eu vou separar os dois. Meu morangozinho. Que sobreviveu do último ataque. Ó como ele já tá vermelhinho. Bonito né. Então. Isso aqui são pé de... Melão. Melão sapo. Melão imperial. Melão amarelo. E melão japonês. Tá tudo tumultuado aí. Aqui são algumas cebolinhas que eu tenho também. Que tá brotando. Esse aqui... É o capim... Que repele... O mosquito da dengue. Deixa eu lembrar o nome dele agora. Citronela. Capim citronela. Ali é a loivera. Uma versão mais simples da loivera. Aqui. Nesse pezinho de... Maçã. E... Tanto maçã vermelha. Que é aquela vermelhinha que é o nome dela agora. Não vem na mente. E a maçã... É... Verde. Aqui são espérsicos. Aqui o couve. Vamos lá. Nabo. É... Rabanete. Tem aqui dentro. Cebolinha. Comum. Tomate cereja. Isso aqui eu plantei assim. Eu peguei o tomate, espremei. E cobrei de terra. No instante brotou. É... Isso aqui é a beterraba. Tá aqui ó. Isso aqui é a beterraba. A 202. Ali continua sendo pimentão vermelho e amarelo. Ali também pimentão vermelho e amarelo. Aqui cebola. Baia. Tá brotando aqui também. Aqui tá escuro. Isso aqui. Todas essas sequências aqui são melones. Eu tô fazendo um experimento. Eu tô plantando com substratos de coco. Aqui só com palha de... É palha não. Folha e galho. Aqui só humo. De minhoca. Aqui é uma mistura dos três. Humo de minhoca. Palha de coco. E... Acho que tem terra preta aqui também. Não, não tem. É só esses três. Aqui é... Hum... Isso aqui é humo também. Mas é um outro tipo de humo aqui. Aqui é terra preta. Aqui é só o... O... Pau. Que é só madeira. Tá vendo? Não tem nada. Aqui é o... O pimentão normal, o verde. Aqui é o maracujá amarelo. Isso aqui são cascas de banana que eu deixo ela dissolvendo aqui. Ela ajuda bastante no... No crescimento. Aliás, na floração. Aqui é a chicória que eu plantei também. E aqui é o pepino. Pepino verde grande. Aqui tem o que? Deixa eu lembrar aqui. É a cebolinha. Aquela mesma cebolinha que tem lá. Certo? Aqui é a salsinha que ainda vai brotar. Deixa eu ver o que tem aqui. É, isso aqui já repeti. Bom. No mais, no mais, é só isso aqui por enquanto que eu tenho. Eu pretendo... É... Ter outras... Eita, mosquita agora. Que medo. É... Bom. Eu espero que você tenha gostado. Que o vídeo não seja tão cansativo. E se você gostou, curta. É... E se gostou mais ainda, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Certo? Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.